E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte Estamos aqui já no Rio de Janeiro, eu, a Tim e Nery pra poder trazer pra vocês aí o EFN Tilibra Kings and Queens, o evento, o reality show, o torneio que vai trazer pra vocês O primeiro time misto de Clash Royale, vai deixar aqui só os melhores jogadores E vai ser Animal, o primeiro reality, o primeiro evento que vai trazer pra vocês aí Um time misto de Clash Royale, isso mesmo, vai ser Animal, eu já tô aqui na área da piscina Ó, cheguei, tô na parte boa já, mano, cheguei, já tô na parte bacana Pra trazer pra vocês um deck muito diferente e um deck muito legal Então, vamos dar uma olhada agora nesse deck, esse que é um deck muito bacana Um deck de Dragão Elétrico com Golem, a minha marca, né, minha marca Golem com Dragão Elétrico, um deck diferente, mas que vocês vão curtir demais Mas vamos jogar junto aqui e quem sabe subir aí pra Liga Mestre 1, isso mesmo Uma vitória e a gente já sobe pra Liga Mestre 1 Então, vamos lá, vamos ver como funciona esse deck de Dragão Elétrico agora Aqui no canal Bruno Clash Então é isso, rapaziada, vamos lá então Já puxei aqui a batalha e vamos ver o que vai rolar a partir de agora, mano Vamos lá então, vamos jogar aqui com o TB Dragão E também com o Dragão Elétrico nesse deck de Golem E se der bom, meu amigo, vai ser um arregaço Vamos lá, vamos começar aqui com o nosso coletor aqui E vamos ver se ele tem ali um Mineiro Hum, ele não tem Mineiro, ele tem Morteiro Então é um deck de Morteiro que ele tem ali Hum, vamos até puxar aqui, ó Pra tentar acabar com todas as tropas ali Já tentar bater ali o máximo possível naquele Morteiro Aquele Morteiro vai dar um dano ali considerável E não gostaria de tomar, mas tá bom, né, fazer o que? Vamos lá, vamos segurar ali o Elixir Vou até admitir aquele dano do Mago Elétrico Não tem problema, vamos admitir aquele dano do Mago Elétrico E montar o nosso combo, né Eu quero o nosso combo de Golem Na hora que ele viu ali o coletor, ele já deve ter imaginado Já ficou desesperado Nosso Golem vai começar a subir, meu amigo Nosso Golem vai começar a subir Ele gastou foguetão, isso não é ruim pra gente Porque agora eu vou poder colocar as tropas que eu quero Tranquilamente, ele não tem mais o nosso foguetão O foguetão que poderia ajudar ele também, né Então, por enquanto tá tranquilo, não tem problema Já vamos dando dano ali naquelas tropas dele Vou colocar aqui o Lenhador também, meu amigo Se grudar na torre, se ele não fizer nada E grudar na torre, é um abraço E é perigoso ele tomar três coroas na sequência Porque, mano, vai muito forte Tá derrubando demais aquela torre ali Já vou colocar aqui o Mega Servo pra poder forçar ali Olha o que tá tomando de dano esse bebê dragão Meu amigo, não tem o que fazer, não tem o que fazer Vai chegando as tropas Os dois dragões, também o Mega Servo Olha que apelação, meu amigo Olha que apelação Vou até mandar um emotezinho de... Feliz, meu amigo Porque, olha, não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, meu amigo É pancake na cabeça, meus amigos Muito bom Uma bela vitória E vocês viram o poder desse combo, né Então, mais 28 troféus Três coroas na cabeça, meu amigo Olha, é complicado Esse deck Se gruda o combo Não tem jeito, mano Então é isso, já conseguimos chegar na Liga Mestre Deu bom, rapaziada Deu muito bom Então, tá aí Mostramos pra você a força desse deck Beleza, agora vamos testar o nosso deck aí Com dois dragões Bebê Dragão e Dragão Elétrico Nos desafios Ou seja, em nível de torneio Eu não peguei grande desafio Porque não é necessário Eu só quero mostrar pra vocês Em nível de torneio Como fica aí esse deck Então, vamos ver como vai ser aqui Neste desafio Com o Super Choco Vamos ver se vai dar bom, né, rapaziada Vamos lá, então Vamos ficar ligados Já tem ali Uma tropa batendo daquele lado Ele colocou veneno Ele colocou venenão lá do outro lado Então, isso já não é tão bom pra gente Mas vamos ver o que vai acontecer Agora, né A gente tem que gerar vantagem Tem que gerar vantagem Super Choco Não tá dando mole, não Tá agastando ali E aparece agora o Dragão Elétrico, hein Aparece o Dragão Elétrico Ele também tem Essa carta que tá muito forte E eu digo Pra vocês, tá realmente muito forte Bom, vai chegar ali agora Vamos ver se a gente consegue Ativar a nossa torre Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, não ativa a nossa torre Porque pega três, né Então, nesse caso Não foi o que eu queria, né Vamos ver o Dragão Elétrico aqui de novo Se consegue funcionar ali Contra aquele Hum, ele colocou ali na hora certa, né O Mega Servo Pra travar tudo ali Tá dando dano ali em tudo Vamos colocar que agora nasce de novo O nosso Bebê Dragão Tá na fúria ali também Vai dando dano Acabou com a bandida Tá dando dano na torre, hein Tá dando dano na torre Nosso Dragão Elétrico Olha como ele dá dano nessa torre também No famoso Revesgueio, né rapaziada Então, é muito importante Olha o dano Ele vai dando aos pouquinhos E acabando com as tropas Olha só o que tá saindo aqui, cara Rio de Janeiro tá lindo Tá maravilhoso Então, fiquem ligados Que vai ter muita emoção aqui pra vocês Vocês não perdem por esperar, meus amigos O negócio realmente vai ficar louco Consegui ativar minha torre do Rei Já estamos ali com uma vantagem Isso é muito bom Então, é a hora Eles já estão limpando a piscina Pra galera daqui a pouco utilizar também Então, vamos ficar ligados Porque vai ser uma loucura Esse programa vai ser uma doideira Vamos lá então Temos o Golem aqui de novo E vamos tentar montar de novo A estratégia Ele já sabe qual que é a estratégia Dragão Elétrico, absurdo Batendo demais em todas as tropas Ao mesmo tempo Travando tudo Então, meu amigo Se não ficar ligeiro Toma regaço, sim Do Dragão Elétrico Mano, meu amigo É uma doideira Bom, a gente tem o Relâmpago aqui Eu vou utilizar sim o meu Relâmpago Assim que possível Porque, mano É muito importante Vai dando dano ali Acabamos com o Dragão Elétrico Do meu parceiro E agora ele acabou com o nosso Então, foi aquilo Conseguimos dar o dano ali Pra poder finalizar Aquela torre do lado esquerdo Levamos a vantagem nisso Conseguimos aí dar o dano Ele colocou ali o Veneno Desesperadamente Desesperadamente colocou o dano Vamos colocar o Golem aqui Do outro lado Do lado direito Pra ver se consegue Chamar a atenção dele E também, é claro Começar um outro combo Se, por exemplo De repente ele conseguir empatar A gente já está com um combo Meio que encaminhado Mas Mas Estamos batendo muito Estamos batendo muito Acho que não vai dar tempo Pra ele não Nove segundos Já perdeu o Mineiro Tá difícil pra ele Meu brother Vai ficar pelo caminho Essa estratégia realmente Funciona demais Mais uma vitória pra vocês Uma vitória no Rank E uma vitória Aí No modo Desafio Então Pra você Em nível de torneio Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Curtido as dicas Porque Essa foi mais uma dica Pra você conseguir As vitórias No Clash Royale Então é isso galera Não esqueçam Se liga ESPN Toda segunda Seis e meia da tarde A partir do dia 10 Não esquece Eu, a Tim e Nery Com um timaço De jogadores De Clash Royale Tamo junto galera É nóis Um abraço Não esqueça Não vacila Deixa o seu like Se inscreve no canal E Fui Deixa eu partir a piscina Foi